Fala galera, eu vim fazer mais um vídeo tutorial aqui, falando sobre algumas câmeras, eu tinha feito um vídeo sobre a câmera HX1, é uma câmera semi-profissional da Sony, e agora eu vou mostrar a HX100, que é a evolução da HX1, ela ainda é melhor que a HX1, essa é a HX1, já tinha mostrado no outro vídeo. Você vê que é uma câmera no estilo fotográfica, ela não troca a lente, a lente embutida, filma muito bem, vou tirá-la aqui, ela é um pouco menor que a HX100, na verdade eu vou até mostrar as duas juntas aqui, essa aqui é a HX1, e essa aqui agora é a HX100. A outra é um pouco maior, a qualidade é muito boa, a Sony, a qualidade de Sony não se discute, eu vou tirar a HX1 aqui, e vou filmar aqui, vou mostrar aqui, a HX100. Agora ela já mudou, já vem com a lente da Zeiss, da Call Zeiss, ela tem esse botão aqui que você gira, você pode usar ele para foco, ou para zoom, o zoom dela é de 30x ótico, já tem HDMI, como a outra, o visual dela também sai, muito parecido, o visual LCD, só que ela tem umas vantagens, umas diferenças, só que antes de mostrar isso aqui, eu vou mostrar para vocês o vídeo, porque de repente você não viu o outro tutorial sobre a HX1, e eu vou te mostrar aqui, primeiro o vídeo que eu fiz, no começo desse vídeo aqui, eu estou usando essa câmera aqui, que é 3 CCD da Panasonic, que ela não é profissional, mas ela é 3 CCD, ou seja, ela tem 3 sensores de cores, então quer dizer, ela capta melhor as cores, então ela captando melhor as cores, ela acaba absorvendo mais iluminação, porque o lance de iluminação não é nem em si só a luz, é porque no lugar mais claro, a câmera capta mais cores, ela pega a cor mais viva, porque está mais claro, no escuro, o vermelho vai ser quase preto, entendeu, é igual aqui, você pega uma sombra, o vermelho vai ficar quase preto, dependendo da luz, se tiver mais luz, então tendo mais sensor, ela funciona muito melhor, e aqui o começo, isso aqui eu fiz com ela, e depois você vai ver que vai entrar a HX1, não é essa que eu estou mostrando agora aqui não, não é essa, essa é a HX100, essa aqui ainda é melhor, para você ter uma ideia, se essa aqui já está com a imagem muito boa, olha só, você vai ver a diferença de uma câmera de vídeo, para uma câmera que não é câmera de vídeo, olha a diferença, quando eu entrar vai aparecer aqui embaixo escrito HX1, olha a diferença da imagem, a imagem é muito mais clara, muito mais nítida, e as cores são muito mais vivas, e isso em uma câmera que não é câmera de vídeo, essa câmera aqui, ela é de vídeo mesmo, ela foi feita para vídeo, olha a diferença, a HX1, essa aqui foi feita para vídeo, ela só filma, ela tira foto, mas as fotos dela são péssimas, porque ela não foi feita para isso, ela foi feita para filmar, para filmar, olha só, ela parece que tem uma película cinza, e a HX1 é muito mais clara, tem mais cores, é mais viva, é mais bonita a imagem, olha só, você vê que é uma câmera boa, e a iluminação na minha igreja era pouca, mesmo assim filmou bem, agora você imagina essa, que é a HX100, que é a evolução daquela ali, que eu mostrei para vocês, eu vou começar mostrando aqui, algumas diferenças, entre uma e outra, essa aqui, é a HX100, o que acontece, essa câmera tem um diferencial da HX1, já começa, porque ela tem um sensor aqui em cima, aqui ó, aqui ó, tem um sensor aqui ó, quando você aproxima aqui, ela desliga o LCD, ó, pra que isso, se você aproximar aqui, para colocar o seu olho aqui, para fotografar ou filmar por aqui, ela desliga o LCD, né, é uma coisa inteligente, né, outra coisa que eu tinha mostrado na HX1, né, é, eu vou fazer uma regulagem aqui, né, para vocês verem, né, que vai melhorar um pouco, né, para você filmar e tal, né, essa aqui, eu vou entrar no menu para você ver aqui, como a outra também tem, a mesma coisa aqui, né, a HX1, é, só que essa aqui, melhorou algumas coisas, né, a resolução principalmente, né, a quantidade de megapixel, né, essa aqui tem 16 megapixel, é, se eu não me engano, acho que tem 16 megapixel, e, o que que acontece, a filmagem dela aqui, já filma em Full HD, aí, o que que acontece, aqui ó, você vê aqui, a resolução dela é 1920x1080, isso em 60p, não é I, é P, aqui é I, ó, se você quiser colocar, é, o que que acontece, ele em P, ele é uma resolução real, né, é, seria, em português, P de progressiva, né, aqui, é I, seria I de, talvez, incrementada, né, é, é que é incremental, né, então, quer dizer, ela é uma, é uma simulação do 60p, entendeu, não é um 60p real, esse aqui é, né, porque ela é progressiva, então, mas o importante é que ela filma em Full, né, e a qualidade da imagem é espetacular, eu vou mostrar até depois aqui uma imagem, né, é, então, é, pô, filma muito bem, né, é a peça de não ser uma câmera pra filmar, né, e o legal é que não é uma câmera tão cara, tá em torno de mil, mil, alguma coisa aí, né, mil e duzentos, né, entendeu, como eu mostrei na HX1, né, eu vou mostrar aqui também, que dá pra você mexer algumas coisas, né, no caso dessa aqui, é, dá pra fazer alguma coisa aqui, quer ver, eu posso apertar aqui no foco aqui, ó, nesse botão central aqui, ó, Tracking Foco, aí eu posso colocar o foco lá atrás, no fundo, e quando você chegar aqui, ele vai desfocar o objeto, ó, ele desfoca o objeto, e não o fundo lá, ó, vocês tão vendo, apesar que aqui não tem muito espaço pra fazer isso, fica difícil, né, vou tirar o zoom aqui, eu devia ter que usar o zoom, senão, vai, minha webcam não vai conseguir gravar aqui, e dá pra você colocar ao contrário, né, você apertar o foco, colocar o foco aqui, no caso eu botei meu celular aqui, né, ó, e você focar aqui, desfocar o fundo, ó, ó lá, o fundo tá um pouco desfocado, apesar que tá difícil mostrar aqui, porque a cortina ali tá muito perto do celular, né, era bom se tivesse, alguém ali atrás, né, tivesse mais espaço, né, então lá tem esse recurso aqui, HX100, HX1 não tem isso, né, ali tá aparecendo o macro, né, porque tá muito perto da imagem, né, então ele entende que é macro, né, o macro também você pode tirar uma foto quase encostando na lente, e ele tira a foto assim mesmo, entendeu, filmar também filma, né, se você quiser filmar formiga, um bicho assim, um inseto, né, uma flor, né, é interessante, né, tem isso aqui também, ó, que eu mostrei no HX1 no outro vídeo, tem essa rodinha aqui, ó, que é tipo o scroll do mouse, ó, aquela roda, né, pra você fazer alguns ajustes, só que se tu rodar aqui não tá aparecendo nada, né, porque você tem que apertar ela igual o scroll, olha, você vê que quando eu apertei aqui, esse EV aqui embaixo, é, ó, ele pulou, olha lá, ó, ó, de novo, ó, aí se eu mexer aqui, ó, aumentar aqui, ó, ele clareia a imagem, ó, você repara ali que atrás ali, ó, tá ficando claro até demais, né, você vai perceber melhor se eu escurecer, quer dizer, ele, o padrão dele é 100, é, é zero, né, e se eu escurecer, olha só, você vai ver que a imagem, opa, tem que apertar aqui, ó, ela escurece a imagem, então quer dizer, numa situação que você filmando no sol, você pode escurecer um pouco, né, tomar cuidado pra não escurecer muito, né, de repente você pode escurecer menos de, de um ponto aqui, né, ó, 0.7, 0.3, né, e se você tiver a noite também, filmando num lugar com pouca iluminação, você pode fazer a mesma coisa, só que aqui, ó, 0.3, 0.7, isso é uma coisa que você tem que regular na hora, né, isso aqui vai te ajudar muito, né, não é o, o ideal, o certo seria ficar no zero, mas o que que acontece, é, já ajuda, né, pra quem tá fazendo filmagem, né, é uma câmera boa, né, eu filmo muita coisa na minha igreja com ela, né, eu vou mostrar aqui pra vocês um vídeo aqui, aqui, ó, nova HX100, ó, olha as fotos que eu tirei com ela, né, olha só a foto que eu tirei com ela, no sol, olha só essa foto, desfocando o fundo, né, fotos maravilhosas aqui, olha só essa do, um pássaro, né, isso aqui não é uma câmera profissional, é aquela HX100 ali, que eu mostrei pra vocês, você vê aqui, ó, a clareza da imagem, né, a beleza da foto, né, olha só essa, que imagem linda, né, espetacular, esse aqui é um ponto turístico aqui da minha cidade, que é o hotel Quitandinha, né, palácio Quitandinha, né, em Petrópolis, olha só, aqui eu já fiz o contrário, desfoquei a flor, e foquei no fundo, como eu mostrei pra vocês, né, então dá pra fazer fotos fantásticas, essa aqui foi uma das melhores fotos que eu já tirei, foi na grade ali, ó, olha só, ficou espetacular, depois eu fiz o contrário, né, então, quer dizer, dá pra tirar fotos muito bonitas, né, isso aqui é no lago, né, eu vou mostrar agora o vídeo também, né, então você vê, é uma foto, é, uma câmera versátil, né, você tira foto muito bem, e você também filma muito bem, né, isso é interessante, né, aqui, ó, a filmagem lá, olha só a qualidade da imagem, tá em full, HD, você vê que quando eu abri, ele abriu na tela praticamente cheia, meu monitor aqui, 16 por 9, e ele é 1600 por 900, você vê, a qualidade da imagem, eu tô filmando com ela na mão, então, quer dizer, tá tremendo um pouco, e mesmo assim, ela filmou muito bem, né, e o que que acontece, é, você pode falar assim, ah, mas pô, tá de dia, né, pô, de dia, quase qualquer câmera, pô, é boa, né, mas aí tem, tem uma filmagem que eu fiz aqui dentro da igreja, que é um lugar escuro, tem pouca iluminação, tem iluminação aqui em cima, mas não é iluminação ideal pra fazer uma filmagem, né, você vê aqui, ó, eu dando zoom, né, a pastora ali pregando, pastora da minha igreja, você vê até que aqui, ó, tá meio assim, a imagem não é perfeita, porque foi o que eu falei, tá escuro, é um lugar escuro, né, no claro fica muito melhor, então, filma muito bem, olha só aqui, eu fiz aqui uma imagem, tinha uma abelha ali na, na flor, então você vê só, o vento balançando, ó, pô, pra uma câmera que não é profissional, pô, pra mim arrebentou, né, e é uma câmera barata, né, uma câmera profissional, aí você vai pagar, no mínimo, uns 4 mil, uma filmadora, né, é, uma filmadora que filma em full, né, essa câmera aqui, com mil e pouco, aí, mil e trezentos, mil e quinhentos, você compra uma câmera dela, entendeu, então não é, assim, uma coisa espetaculosa, né, e eu espero ter ajudado, aí vocês, aí, de repente, você fazer uma, uma modificação na sua, na sua câmera, aí, pra poder filmar, valeu, gente.